Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de anime Hasing Clicker aqui no canal E galera, seguinte, estamos aqui com mais um episódio daquela saga Fazendo o meu time completo de Suzano, no caso aqui né Como vocês podem ver, falta apenas 3 Suzano, 1, 2, 3 Até os personagens estão aqui na frente E meu objetivo é fazer um time somente de Suzano E eu já tenho 7 Suzano, só que eu posso equipar 10 pets Então, eu só falto mais 3 E galera, olha só que louco hein Falta apenas 2 horas aqui ó No caso, 1 hora e 50 minutos Pra eles estarem entregando mais um Suzano Para uns tops 300 aqui do jogo E eu nem vou mostrar a minha classificação agora Porque é o seguinte galera, eu ainda não consegui fazer O novo pet secreto na evolução máxima Que é a evolução Void né Ele tá apenas o Amble e ele ainda tem mais uma evolução Então, nessas 2 horas aqui que eu tenho Eu tenho 2 horas aqui Antes de tá, no caso, recebendo os prêmios aqui para os top 300 Eu tenho 2 horas praticamente aí Pra tá tentando fazer esse secreto aqui na evolução máxima E tá tentando aí ficar entre os top mais fortes Os players mais fortes aqui do jogo né E aí vai ficar faltando só mais 2 Suzano Então, vamos ver se a gente vai conseguir Tá pegando mais um Suzano hoje né E tá ficando aí com 8 Suzano galera Então, se você quiser ver essa aventura Assista o vídeo até o final aí Que vocês vão ver muita coisa louca E também galera, eu vou tentar fazer a evolução desse pet aqui Então vai ser muito louco E se inscreva aí se não for inscrito Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo E deixa aquele likezão, beleza? E galera, olha só o tanto de gingibrede aqui que eu tô Ó, 25k Quase 16, quase 26 né E no último vídeo Faltou um prêmio, no caso um presente Para mim tá obtendo aqui no jogo O que era aqui ó, cadê? Deixa eu mostrar aqui ó Aqui ó, beleza Nesse Papai Noel aqui ó, como vocês podem ver É, eu comprei todos esses, no caso todos os presentes aqui Eu vim comprando Mas o último era 16 mil gengibrede E eu só tinha 11 mil Aí eu deixei aqui farmando e agora já estou com 25k E agora vamos lá galera Vamos comprar aqui e vamos ver o que é que a gente vai obter nesse presente aqui Porque, ó, eu comprei isso aqui hoje e peguei muito boost ó Esse último mesmo aqui foi 8 boost que eu peguei né Vamos ver esse último Será que é um pet exclusivo galera? Ih, será que é um pet exclusivo galera? Vamos embora galera, vamos embora Vou tirar uma print aqui né, ó, beleza E agora vamos abrir galera ó Mentira galera, é um pet exclusivo Galera, é um pet exclusivo aqui véi Ah, entendi galera, como assim cara? Porque na última atualização do jogo veio 3 pets exclusivos É, 2 dava pra você pegar abrindo qualquer egg E tinha 1 que eles não falavam como você pegava E agora sim ó, dá pra pegar, pra você pegar esse pet exclusivo aqui ó Você num caso tem que abrir num caso esse último presente aqui ó E agora galera, será que restart aqui ó, vai começar tudo de novo? Deixa eu clicar aqui ó Ih galera, começa tudo de novo cara Que incrível galera, quer dizer que eu posso coletar tudo de novo? Galera, olha o tanto de boost que eu posso coletar aqui véi Meu Deus do céu galera, eu vou quebrar o jogo cara Vocês não tem noção ó, ainda tô com 5k ali ó Dá pra comprar mais um presente Galera, olha o tanto de poção que eu tô pegando cara Você tá maluco? E beleza, se eu conseguir num caso aqui mais Num caso é 7, 9 Nossa, é muita coisa galera Se juntar tudo dá mais de 50k de gengibrid aqui Que você tem que ter no jogo Pra tá comprando todas essas coisas aqui Porque cada vez que você compra É, num caso, isso aqui é Vamos supor que isso aqui seja 500 Aí você já gastou 500 Isso aqui é 1000, você vai gastar mais 1000 Mais 1500 Então é muito caro galera Mesmo assim, o bom é que restart, né Dá um restart, no caso era tudo Eu pensei que você comprava e não poderia comprar mais Né, muito interessante galera isso aqui ó Mas beleza galera, só me sobrou 633 Mesmo assim eu consegui pegar o pet aqui ó Deixa eu ver o que é que ele dá aqui ó Galera, apenas 91 play pegou esse pet Ou seja, apenas 91 pessoas conseguiram juntar aí Num caso a quantia necessária aí Da nova moeda de evento pra tá comprando esse pet E vamos lá aqui ó Ah galera, ele dá a mesma coisa desse pet aqui ó Eu pensei que ele ia ser diferente né Já que é bem mais difícil de pegar Mas não, ele dá a mesma coisa É galera, ok Vamos simbora Vamos continuar aqui Agora vamos lá Vamos vir pro Egg E vamos farmar Pra tá pegando esse pet secreto Na evolução máxima galera Vamos lá, vamos vir aqui Que eu vou fazer esse giro aqui rapidão Pra ver se eu coleto algum boost aqui de sorte Vem, vem, vem Eita galera O que eu queria véi Que da hora Hoje já tá mostrando aí galera Que hoje vai ser brabo Hoje eu tô com muita sorte hein Então vamos lá, vamos vir aqui E também galera ó Não sei se vocês sabem Mas tem três top globais aqui nesse serve ó Tem esse maninha aqui Com skin da casca de banana E esse daqui Desse gatão aqui ó Eles dois são top globais Pode ver que eles tão aqui saindo juntos ó E eles tão indo muito rápido Tá vendo ó Só que esse daqui é mais rápido do que o gato ó O gato aqui é mais lento um pouquinho Mas esses dois aqui são os top globais aqui Mais forte desse servidor que eu tô E ainda tem outro top global aqui Mas eu acho que ele deve tá parado Sei lá Que eu só tô vendo esses dois Ou talvez saiu Mas beleza Vamos continuar aqui galera ó Vamos lá Vamos vir aqui pro egg E eu vou deixar pegando o pet lendário O mythical E o secreto né Então vamos lá Pra dar mais sorte Eu vou vir aqui ó No meu inventário Vou desequipar todos os pets E vou equipar aqui os pets Com encantamento de sorte né Então vamos simbora aqui ó Só equipar E aumentar minha sorte o máximo possível Beleza ó Pronto ok Bora simbora Já equipei aqui os 10 Ok deixa eu ver aqui ó Meu inventário tá com 40 pets Então cabe aqui no caso Mais 150 e 3 pets 150 e 3 pets Tá cabendo no meu inventário aqui Então vamos lá aqui Vamos vir aqui agora no shopping Ativar aqui ó 15 minutos de boost E vamos deixar aqui ó Galera olha o tanto de boost Que eu peguei cara Meu Deus do céu É muita coisa galera Mas beleza Vamos vir aqui agora ó E vamos tá começando a farmar ó Deixar 15 minutinhos aí E tomara que eu consiga pegar Muito pet secreto Vamos lá Vamos começar a abrir aqui A farmar né Também eu tenho pouco tempo Eu tenho menos de 2 horas Pra tá tentando pegar esse pet E vamos ver aqui o que é que vai dar né Bora bora Vamos lá Vem um místico aqui agora ó Quer ver É galera não veio Mas beleza Vamos deixar aqui 15 minutinhos E já já eu volto E galera Falta apenas alguns segundos Nossa Peguei um secreto aqui galera Voltei o vídeo bem na hora cara Falta apenas alguns segundinhos ali E acabou o meu boost né Ok ali ó Acabou Beleza Beleza Pronto Galera Eu consegui em 15 minutos Pegar 92 pets né Juntando com lendário né Então não foi tantos pets né Foi pouquíssimos pets Mas beleza Vamos ver aqui o que é que temos aqui no meu inventário ó Galera Consegui pegar 5 pets secretos Então até que foi mais ou menos aí né Poderia ter sido mais Mas olha o tanto de mythical aqui ó Consegui pegar É 3 6 9 mythical 10 mythical Consegui pegar 10 mythical Não me lembro se eu tinha algum Mas eu acho que foi 10 E consegui pegar aqui bastante lendário Então vamos fazer o seguinte galera Vamos tá evoluindo aí Esses pets lendários né Esses pets médicos Esses pets secreto E depois Não Acho que eu vou deixar o secreto sem evoluir Aí depois nós vamos tá voltando pro Egg E nós vamos farmar diferente Mas beleza Vamos vir aqui ó Vamos tá evoluindo esses pets lendários primeiro E galera Estamos aqui na última evolução dos pets lendários E olha só quem é que tá aqui ó Meu dragão aqui ó Winter Dragon né Um dragão de gelo galera Muito bravo Tô doido pra evoluir Esse pet hein E eu vou equipar ele Pra gente tá vendo como é que ele é também né Mas beleza Vamos terminar aqui de fazer essas evoluções ó Beleza Sobrou aqui 2 mythical E eu vou tentar evoluir esses 2 mythical aqui ó Vamos ver aí Deu certo Ah Deu mentira galera Deu errado cara Eu jurava que tinha dado certo Mas beleza ó Eu tô aqui com esse dragãozinho de gelo Deixa eu evoluir aqui esses pets ó Vamos terminar de evoluir aqui ó Esses lendários né Que não tem tantos né Então vai ser bem rapidão aqui ó Bora Doido de clica aí Galera Deu uns 4 cliques E nada de clicar né Mas beleza Ih esqueci que só tinha 3 ó Eita galera Você quer dar errado aqui cara Você tá maluco ó Ficou 2 pets aqui no caso É mythical E eu só preciso de mais 2 pets mythical shiny Pra mim tá fazendo um na evolução máxima aqui Que é essa evolução no modo vácuo né Mas beleza Vamos terminar de evoluir Nossa Olha só o tanto de erros que eu fiquei aqui ó Olha o tanto de lendário rainbow Meu Deus do céu Vamos lá aqui ó Dar mais um ó Consegui fazer 3 lendários aqui ó Na evolução máxima Já deu bom aqui galera ó Já deu bom e... Ah eu pensei que eu tinha 3 myth Que eu só tenho 2 Ih galera Deu ruim hein Mas beleza Vamos ver esse dragãozinho aqui galera ó Cadê o dragão aqui ó Galera vamos equipar esse dragão cara aqui ó Ah deixa eu dizer que passou um né Que eu vou precisar desses pets aqui Então vamos lá Deixa eu ver aqui esse dragãozinho aqui ó Galera Nossa galera Da hora véi Gostei do dragãozinho aqui ó Até que é da horinha ó O dragãozinho aqui ó Pensei que não ia ser tão da hora assim não véi Muito top Mas beleza galera Vamos voltar aqui ó Vamos tirar ele E cadê o outro pet aqui Que tem encantamento de sorte ok Vamos lá Vamos vir aqui agora Vamos começar a farmar E eu vou deixar aqui Farmando aqui mais uns 15 minutos E depois mais uns 15 minutos Até acabar Eu acho que em meia hora Eu acabo todas essas shurikens aqui Vamos ver Vamos vir aqui no shopping Vamos ativar aqui o boostzinho de look ó Beleza Eu agora tô com muito boost Já que eu peguei muito lá nos presentes né Então beleza Vamos vir aqui em modo automático E vamos voltar a farmar né galera Tomara que agora eu pegue mais de 5 Ou foi 6 pets ecléticos que eu peguei Nem sei Mas tomara que agora eu pegue bem mais né Mas beleza Vamos ver aqui O que é que a gente vai pegar Pronto galera Já estamos aqui acabando o boost né Mais uma vez E agora aqui Ah dá pra abrir o egg Mais umas duas vezes ainda Mas beleza galera Consegui 120 pets né E eu vi que eu peguei alguns pets exclusivos né Deixa eu vir aqui Nossa galera Ah mentira galera Eu já tinha 5 pets Não era Só peguei 2 dessa vez Só peguei 2 pets secretos galera Ah trollou o jogo aqui velho Não tem como não galera Trollou Mas beleza Eu peguei alguns pets exclusivos Nossa galera Eu peguei 1, 2, 3 pets exclusivos né E muito top galera Muito top Eu pensei que só tinha pegado um Eu tinha só um Mas beleza Vamos lá aqui ó Eu ainda tenho aqui ó Mais 392.73 SSX né De shurikens E vamos ver aqui se dá tempo De eu abrir mais 15 minutos né Deixa eu vir aqui rapidão Aqui no lobby ó Bora sim Bora aqui no lobby Dar uma olhada Cadê cadê Ah não é aqui não galera É aqui mesmo galera ó Ainda falta aqui ó 1 hora e 11 minutos Então eu acho que dá pra abrir aqui Mais uns 15 minutinhos Belezinha Então vamos lá Vamos voltar aqui ó Beleza Vamos voltar aqui Vai volta doido Vamos voltar aqui E vamos farmar galera Primeiro né Antes de nós estar abrindo Vamos ter que farmar um pouquinho Porque Essas shurikens aqui Não vai dar 15 minutos Então o que é que eu vou fazer Eu vou vir aqui no meu shopping né Vou ativar um boost aqui De shurikens E vou ativar um boost aqui ó De 3B de finish E também Ah isso aqui eu não vou ativar não Beleza ó E vamos voltar a farmar um pouquinho aqui né Só que claramente Eu vou equipar os melhores pets né Então vamos deixar aqui Farmando aqui uns 15 minutinhos E galera olha só que da hora Ó tem um maninho aqui Com a mesma skin que a minha né Ou seja ele tá assistindo meus vídeos aí E ele tá vendo que essa skin aqui Corre mais né Olha a diferença aqui ó Galera olha a diferença Você tá maluco É muita diferença ó Aqui é eu ó tá Aqui é eu aqui correndo ó E aqui tem Nossa galera Galera vocês perceberam isso aqui ó Vocês tá vendo essas 3 contas noob aqui ó É da mesma pessoa galera Essas 3 contas noob aqui é da mesma pessoa É um maninho chamado China Que ele tem 3 contas Com o mesmo nome Nossa galera Aqui galera ó Se liga aqui ó Tá vendo esse nome Esse maninho aqui com o nome China Ó ele tem 3 contas né No top global E todas elas aqui são muito fortes Dá pra ver aqui ó Os 3 noobzinhos aqui ó A pelão né Num caso aqui E ainda tem mais 2 top global aqui ó Tem um Esse maninho aqui ó E tem mais outro top global Aqui em cima né E dá pra ver que tem um maninho aqui também né Que eu vou mandar salve aqui ó Esse maninho ali Poxa o maninho tá com o mesmo nome que eu ó Ah galera Copiado meu nome aqui véi Socorro Mas beleza Deixa eu mandar um salve aqui pra ele ó Um plays off né Que é o mesmo E vamos lá galera Vamos deixar aqui ó Ainda tem mais 13 minutos de boost Vamos deixar aqui farmando E já já Nós volta quando acabar esse boost Porque aí Vai dar pra mim farmar mais 15 minutos aí Ver se dá pra farmar né E eu equipei os melhores pés galera A equipei tá Então beleza Vamos ficar aqui farmando E também nós estamos farmando aqui Um pouquinho de enjibre Um pouquinho de finish aqui Então bora que bora E beleza galera Já acabou meu boost aqui Eu achei que ia dar bem mais shuriken né Mas não deu tanta Mas mesmo assim tá bom Já dá pra dar uma farmadinha aqui a mais né Mas beleza Vamos evoluir aqui os pets lendários Que meu inventário tá quase cheio galera Então Vamos ter que fazer algumas evoluções aqui ó E tomara que eu pegue mais secretos dessa vez Dessa última vez eu só peguei dois Foi dois secretos Só foi só um Então tipo Eu quero ver se eu consigo pegar mais aí Nesse último farmzinho aí Porque já tá quase na hora De eles entregarem o Suzano E eu ainda não fiz o meu pet Mas beleza Vamos liberar esse inventário aqui rapidão E vamos lá Vamos evoluir esses pets mythical aqui ó Peguei alguns pets mythical né Ou seja Tá melhorando aqui as coisas Mesmo assim Eu acho que não vai dar pra mim fazer Um na evolução máxima agora né Vamos ver aí Vamos ver com quantos pets mythical Eu vou ficar Ah não galera Isso aqui tá de brincadeira comigo esse jogo cara Como é que dá falha cara Em 75% Não tem como não É muito Nossa galera Não tem como cara Isso aí é muita trollagem É muita mentira Mas beleza Mesmo assim deu pra fazer uma evolução aqui ó Sobrou um Ok né Beleza Vamos lá aqui Deixa eu vir aqui ó Se eu conseguir mais um dele Já dá pra mim fazer uma evolução aqui Em 100% de certeza né Mas beleza galera Vamos voltar aqui pro egg E agora vamos tá no caso aí Farmando aí esses últimos minutos Porque já tá quase na hora de pegar o nosso Suzano né E eu quero pegar aí o melhor pet Pra ficar na melhor classificação possível Falta apenas 51 minutos 51.42 segundos Ok Vamos voltar lá pro egg rapidão né E eu consegui farmar aqui ó Um K200 já aqui de gengibrid Será que dá pra mim comprar aqui mais alguma coisa? É isso aqui Nossa galera Agora ficou caro hein 7k de moeda Você tá doido Vamos lá Vamos voltar lá pro egg né Ok Vamos voltar aqui ó Bora Bora Vamos lá E vamos tentar pegar mais alguns pets secretos aí Pra tentar fazer a evolução máxima dele E se eu conseguir fazer esse pet secreto aqui galera ó Esse daqui Na evolução máxima Eu vou virar um dos players mais fortes aqui do jogo Vocês vão ver a loucura cara Mas beleza Vamos lá Vamos vir aqui agora E vamos ativar o boost né Vamos ativar o boost Ah primeiro eu tenho que ativar os pets né Deixa eu desequipar aqui Aí equipar os melhores pets de sorte rapidamente Tem que ser rápido né galera Aqui ó Porque eu tô com pouco tempo Eu ainda tenho que fazer encantamento no pet Caso eu pegue ele né Pra deixar ele bem mais forte Mas ok Aqui ó Já equipei uns 10 Opa Equipei alguma errada aqui ó Aqui é a Erza Ok ó Pronto E pronto Ok Vamos lá Vamos vir aqui agora no shopping rapidão E vamos ativar um boostzinho de sorte aqui ó Ativei E vamos lá galera Vamos farmar aqui ó E tomara que eu pegue alguma coisa boa né Aqui E galera está quase acabando a minha shuriken Na verdade acabou né Bem na hora que eu voltei aqui Mas beleza galera Ainda me sobrou 3 minutos de boost aqui né Foi quase que deu pra gastar todo esse boost aqui Mas deu bom galera ó Consegui pegar 78 pets Então vamos vir aqui e vamos olhar o que é que a gente pegou né galera Aqui ó Ah galera mentira Eu só peguei o que? Tinha 6? Era isso? 6 ou era 7? 6 ou era 7? Eu acho que eu peguei no máximo 2 aqui de novo Ou seja Não tive sorte aqui em pegar no caso o Hades né Que no caso era pra me pegar mais secreto Mesmo assim não tive sorte Mas vamos lá Vamos ver aqui o que é que dá pra fazer agora com esses pets galera Se prepara que eu vou fazer loucura tá Vamos lá galera ó Falta apenas 30 e poucos minutos ali pra pegar o Suzano Pelo que eu olhei né Mas vamos lá galera Vamos lá que vai dar certo isso aqui cara ó Vamos vir aqui em pets Vamos fazer já aqui ó 2 evolução Vai dar pra fazer 2 pets shiny Opa vai sobrar 1 galera Ah eu tinha era 9 Ih galera ó Já vou começar daqui Vocês vão ver o que é que eu vou fazer aqui ó Beleza vamos embora aqui ó Ok Eu tô com 3 pets aqui ó Não Acho que agora não vai dar errado aqui galera ó 3 pets né Vamos lá aqui ó Vai dar certo Vai dar certo vai dar Aí boa Deu certo aqui ó Ok Agora galera vamos lá Vamos fazer o seguinte ó Será que eu boto ele direto Será que já vai dar bom aqui galera ó Vamos tentar aqui ó Diretão ó Vou colocar já um Ah galera deu errado cara Não era pra ter dado errado Meu Deus Mas beleza galera ó Sobrou aqui o mythical Galera vai dar certinho pra mim fazer um mythical Na evolução máxima aqui ó 4 tá vendo Era isso que eu tava juntando eles aqui ó Ok Já vou fazer essa evolução E agora galera é a hora A hora melhor aqui A hora melhor que é a hora de tentar evoluir esses pets né Mas beleza Galera eu consegui pegar alguns pets exclusivos ó Então já vai dar pra mim fazer uma evolução desse petzinho exclusivo aqui Então beleza cara ó Me sobrou aqui ainda um exclusivo Eu vou tentar evoluir também aqui ó Vamos ver se vai dar bom Ah galera deu errado cara Meu Deus do céu Mas beleza galera ó Vamos tentar evoluir essa essa aqui primeiro Aí fica olhando o que é que eu vou fazer em seguida Oh deu certo cara Mentira Era pra me ter colocado um desse daqui ó Ah galera do céu Vamos lá Vamos tentar evoluir aqui ó Esse snowman né Aqui ó Vamos tentar evoluir esse pet Bora galera bora Será que vai dar certo de novo? Ah não galera Era pra me ter evoluído esses dois aqui ó Poxa deu nada Esse jogo aqui tá Galera não dá pra entender cara Não dá E agora galera Se eu colocar eu tenho 100% de certeza que vai dar errado galera Mesmo assim eu vou colocar Fiquei sem opção agora né Não tenho mais pet Ah eu tenho sim galera Calma aí Calma aí galera Que eu vou fazer aqui duas evoluções ó Vou fazer duas evoluções E aí é o No caso aí a quantidade que eu preciso pra me fazer minha técnica né Minha técnica secreta é o seguinte ó Primeiro eu coloco um aqui ó Vai dar falha ok Aí eu coloco o outro aqui Vai dar falha de novo ó Quer ver ó Vai dar falha de novo Ó beleza Agora eu coloco a terceira vez E sempre dá certo Quer ver ó Ó vai dar certo agora ó Ó ó Galera nunca falha É infalível velho Galera do céu Galera do céu É infalível minha técnica Minha técnica não tem como errar Vamos lá de novo aqui Vou fazer mais duas evoluções ó Galera meu Deus do céu Cara eu não sei se é Pura sorte Ou se é a técnica aí Que tá funcionando né Mas beleza ó Dessa vez galera Eu vou fazer uma estratégia diferente Eu vou vir aqui ó Vou colocar aqui ó Só que eu vou fazer o seguinte Vou colocar um né Aqui ó Pra ver como é que vai ser aqui ó É ok não foi Vou colocar outra aqui pra ver ó Vamos lá Vamos ver se vai dar certo de novo aqui ó Não foi Vou colocar outro pra ver aqui ó Como é que vai ser aqui o giro No caso aqui ó Deixa eu ver Nossa não foi Vou colocar mais um aqui agora ó Ó quer ver Deixa eu ver Ah isso aqui deu certo Tá vendo ó Aí agora A chance de dar certo duas vezes É muito grande Então vamos colocar aqui ó E vai dar certo de novo ó Galera do céu Como assim véi Mentira Galera Não tem lógica véi Galera Não tem lógica Isso aqui que aconteceu Não tem Eu não tenho nem explicação Eu não vou ter pra vocês Que eu tô num caso aí Descobrir alguma Alguma coisa aqui Alguma maneira de fazer isso Mas simplesmente sorte né galera Só que eu nunca coloco Eu tento não colocar o pet direto Porque parece que Não dá muita sorte Às vezes até dá Mas né Pelo que eu vi aqui Minha técnica funcionou E galera Eu tô com três secretos rainbow Três Meu Deus do céu Será que eu tento evoluir Os três de uma vez só Ou será que eu coloco De um em um galera Meu Deus do céu Três secretos rainbow De todo jeito Eu tenho Desses três aqui Tem que sair pelo menos um Na evolução máxima né Mas beleza Vamos lá aqui ó Vamos fazer a mesma técnica Só que primeiro Eu vou colocar uma herza Dessa daqui ó Vamos fazer uma herza Eu tô com medo de colocar os três Galera e dar falha né Porque é É muitas vezes Dar falha Muitas vezes Então às vezes nem compensa Você colocar três pets Pra tentar evoluir Vamos lá Vamos colocar uma herza Aqui primeiro Vamos ver aqui O que é que vai acontecer Vamos analisar aqui ó Foi quase galera Foi quase Quando dá quase a evolução Você pode colocar de novo Que dá certo tá Basicamente é isso ó Quer ver ó Aí galera Ah não deu cara Meu Deus do céu Vou colocar de novo galera Se der falha agora Eu tô muito na merda cara Não vai dar certo Vai 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 Eita galera Meu Deus do céu Galera do céu Agora eu fiquei aqui Nossa galera Fiquei angustiado agora Perdi dois pets E ok Deu falha aqui ó Vou colocar mais um aqui ó Pra galera E agora hein cara Nossa senhora Como assim eu tava com três Nossa galera Agora tá dando muito azar aqui Calma aí Calma aí ó Vamos colocar mais uma vez aqui ó Pra ver se vai espantando um azar aqui pra lá Agora deu certo Ah deu errado galera Galera eu vou apostar tudo agora hein Agora vai Agora vai Não Não galera Como é que pode cara Esse jogo aqui tá em vão É uma casa de aposta Ele dá 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 Depois toma de volta Galera eu achei Eu jurava cara Eu jurava que Que eu ia conseguir galera Galera não 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 galera Não galera Vem Agora Eu nunca fiquei triste em nenhum vídeo Perdendo um pet Mas é a primeira vez que eu fiquei triste aqui Porque eu jurava que eu ia conseguir fazer Galera Tá dando Dando tudo tão certo Cara Que eu Meu Deus do céu Eu vou colocar até isso daqui Só de raiva galera Só de raiva eu vou colocar isso daqui ó Que eu ia dar certo ó Ah não galera É mentira velho Galera não tem como cara Isso aqui Como é que pode velho Ah mentira galera Eu vou colocar até o outro aqui ó Só de trollagem Que eu ia dar certo também Ah não galera Ah não galera Galera Ah não galera Não existe isso aqui velho Isso aqui não existe Não tem como isso aqui ter acontecido cara Eu perdi três Quatro pet Que depois deu duas vezes seguidas velho Não galera Isso aqui tá Não Tá errado esse jogo aqui velho Tá errado Tá manipulado Tá manipulado galera o jogo O jogo tá manipulado Simplesmente é isso cara Não tem jeito Eu consegui fazer aqui ó Dois pets galera Pra vocês terem uma noção Desse aqui da evolução máxima Olha só Olha só com quanto de força ficou Treze pontos Setenta e um milhões Treze Porque ele tá copiando no caso Setenta e cinco por cento de força aqui Desse pet aqui Vamos lá Vamos equipar aqui os melhores Ih galera Ficou quase que eu equipo ele hein ó Quase que eu equipo esses daqui ó Porque o meu pet aqui Ele no caso ficou com quatorze milhões aqui ó Ah no caso É não No caso ele copiou a setenta e cinco por cento É Ficou aqui com treze E esse aqui com quatorze Quase que eu me substituo Mas galera Como é que pode isso acontecer comigo cara Deu tudo Tudo certo E tudo errado ao mesmo tempo Mas beleza né galera Fazer isso o que Não é todo dia Que a gente tem sorte né cara Vamos lá Vamos lá Vamos vir aqui É isso aí É porque muitos dizem que eu sou muito sortudo Mas não é galera É porque a vez é Eu dou sorte e tem vezes que não Mas beleza Vamos lá Vamos ver aqui quanto tempo falta aqui galera Eu tava já fazendo planejamento Já tava fazendo plano de fazer encantamento no pet Pra deixar ele forte Evoluir Agora vamos lá galera Vamos ver aqui quanto tempo falta aqui ó Falta apenas trinta e um minutos né E eu tô aqui Como vocês podem ver ó Cadê 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 Vamos vir aqui ó Eu tô aqui Deixa eu vir aqui e Aqui ó Botar uma vírgula aqui ó Ih galera Eu tô fora do top global né Tô fora do top global Já que Eu no caso aqui Tava desequipado os pets Agora já que eu equipei de novo Eu vou voltar pro top global Mesmo assim Eu tô com Cento e setenta e cinco Ponto e oitenta e cinco Milhões de força Então vamos lá Vamos ver aqui Com quantos de força Qual é a minha classificação Num top global no caso né Vamos voltar aqui Pra esse começo ó E vou vir aqui ó Ó ó Cadê 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 Aqui ó Beleza Vamos lá galera Vamos ver aqui Opa atualizou aqui ó Acabou de atualizar aqui a tabela Então provavelmente Eu já voltei aqui Para o top global né Eu tava com cento e setenta e cinco Não era isso Aqui Eu tô aqui galera ó Tô no top cinquenta e cinco Mas se eu pego esse Esse pet secreto Galera eu ia ficar um dos Play mais fortes do jogo Mas né Fazer se o que galera Não posso fazer nada cara Agora é só esperar aí E pegar esse Suzano aí Pra gente tá vendo aí Com quanto No caso Qual vai ser minha classificação Que eu vou ficar no top global Aí E galera Finalmente apareceu aqui né A nossa mensagem do Suzano Né Aqui ó Quatro Três Dois Um Ok Vamos pegar Que vem a mensagem Ó Vai aparecer aqui ó Consegui aqui a classificação Sessenta e três E peguei mais um Suzano Galera ó Eita galera Agora eu só preciso de mais um Suzano aí Que aí ele já vai ficar copiando A força do meu pet mais forte Então Se eu conseguir mais um Suzano Já fico com É como se eu estivesse equipando dez Entendeu É tipo isso Então Eu já tô com um dos melhores times Aqui do jogo né Só que Por incrível que pareça Eu não consegui pegar O melhor pet Que era O pet que eu queria evoluir Que era o pet secreto O novo secreto Na evolução máxima né galera Isso foi muito triste Cara Muito triste Mas beleza galera Vamos embora Ó meu Deus do céu Fiquei muito apelão agora hein galera Foi Suzano É galera Mas como vocês podem ver aí Eu acabei conseguindo Mesmo que eu não tenha conseguido A evolução do melhor pet secreto Eu consegui fazer a evolução Desse no caso Snowman aqui né Que é o nosso boneco De neve Consegui fazer a evolução dele Máxima né E ele ficou aqui Copiando 75% Da força do meu pet mais forte Então Não ficou tão ruim Mas eu queria o melhor pet secreto E eu ainda não desisti Eu vou tentar fazer esse pet secreto Depois né Agora não dá tempo Eu tenho que farmar de novo aí Galera não teve como Eu tava com três pets Cara Três pets E eu fiquei aqui Eu acho que Depois que eu peguei o Suzano Eu devo ter baixado aí Minha classificação do top global Então eu acho que eu devo ter ficado Entre uns 40 e poucos Aqui do top global Agora né Mas é isso galera Nós tamo junto Como vocês podem ver aí Foi muito louco essa aventura aqui de hoje né É nóis galera Valeu Tamo junto Me desejem sorte Fui